e fala galera do misturo no channel sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso humilde canal bom galera eu vou trazer algumas dicas incríveis e alguns truques incríveis que chegaram no whatsapp então já deixe seu like se inscreva compartilhe e bora lá então sem mais enrolações vocês vão entrar aqui ó em conversas vai lá nas configurações né você já sabe como chegar até aqui procure aqui por notificações e agora o whatsapp vai te dar um lembrete de quando seu amigo sua amiga seu esposo sua esposa postaram status então você vai colocar aqui ó essa opção Zinha você vai ativar essa opção Zinha de lembretes exatamente então você sempre vai receber lembretes ocasionais sobre atualizações de estado que você não viu outra função bem bacana também a segunda função desse vídeo é a primeira aqui em cima toques das conversas como assim sempre que você recebe uma mensagem aqui no whatsapp vai ter um toque é vai ter um som então sempre habilite para você ser notificado quando você tiver em momentos de descontração de relaxamento e muito mais assim você vai saber se o assunto vai ser importante ou não então por exemplo vai estar desativado você vai vir aqui e vai ativar também muito bacana essa opção aqui também agora nos seus status vindo aqui aqui em atualizações você pode marcar uma pessoa com arroba exatamente ou seja se você vai postar alguma coisa e quiser marcar ela olha só como você vai fazer olha só acabei de pegar uma imagem aqui qualquer tá e essa imagem aqui é de um videogame muito antigo e que eu gostei demais e se você gosta também de videogames já comente aqui embaixo e se você reconhece essa belezinha aqui olha só até a opção de arroba então você vai selecionar aqui e agora você pode escolher a partir dos seus contatos eu vou escolher aqui o meu irmão porque esses videogames esses consoles marcaram a nossa infância e vou dar um ok assim meu irmão já foi notificado olha só tá branquinho aqui eu posso compartilhar com os meus contatos com os meus contatos exceto algumas pessoas que eu posso excluir e partilhar apenas com determinadas pessoas também faz parte desse truque que é muito bacana vou colocar aqui os meus contatos e partilhar magnífico e bom partindo agora para o nosso quarto truque ele chegou bem recentemente tá e você vai vir aqui em meta ai que tem a inteligência artificial aí do whatsapp instagram e facebook então você vai selecionar ela aqui ó e pode fazer uma pergunta para ela pode se comunicar com ela vamos supor melhores viagens com tudo incluso isso é uma dúvida muito frequente principalmente agora que tá chegando o dezembro né e você tá procurando um local para passear um local para visitar olha só tem várias praias incríveis com resorts os hotéis e preços definidos aqui e muito em conta então você pode passar aqui para baixo outra coisa também que essa função faz é te dar imagens baseadas em inteligência artificial quer ver olha só eu dei o seguinte comando imagine o planeta terra e agora com base na inteligência artificial ele vai me dar uma imagem aqui o mais próximo do real então realmente uma função muito bacana que chegou recentemente você pode fazer perguntas relacionados a trabalhos acadêmicos né e muito mais essa inteligência artificial promete te ajudar em vários quesitos uma outra função muito bacana aqui é você silenciar os grupos partindo agora para nossa sexta dica você vai silenciar um grupo que está te incomodando aí principalmente em horários e inoportunos então você vai selecionar um grupo e vai desativar as notificações e você pode colocar aí para oito horas uma semana sempre e muito mais eu geralmente coloco aqui oito horas dependendo do compromisso que eu tenho aqui tá por exemplo se eu tô numa reunião eu coloco oito horas e é o suficiente beleza e o sétimo truque que é muito bacana muito simples é você favoritar é você fixar uma conversa por exemplo você conversa muito aí com sua mãe com seu pai com sua avó você vem aqui ó e fixe essa mensagem assim ela sempre estará no topo para você conversar comunicar com essa pessoa beleza bom galera espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva e compartilhe até o próximo vídeo e tchau